Queridos, nesta manhã, eu quero começar um estudo sobre o livro de Malaquias, que eu vou terminar hoje à noite. O livro de Malaquias nos traz muitos ensinos, ensinos preciosos. Mas nós precisamos estar um pouco atentos para perceber o que esse livro tem a ver com a nossa vida. Então eu queria dizer para você, que nós precisamos agora abrir a nossa Bíblia, no livro de Malaquias, no capítulo 1. Malaquias é o último livro do Velho Testamento, ele é um profeta. Quantos aqui sabem em que época Malaquias profetizou? Você sabe que o povo de Israel foi levado cativo para a Babilônia, em 586 a.C. Eles ficaram no cativo, ficaram aprisionados na Babilônia por 70 anos, conforme a profecia que Jeremias já tinha anunciado. Então o rei da Pérsia, Ciro, ele invade a Babilônia. E logo depois de invadir a Babilônia, Ciro, por uma questão espiritual, Deus fala com ele, ele libera o povo de Israel para voltar para Jerusalém. Ele libera o povo de Deus para voltar para a sua terra. Você sabe que o povo de Israel foi o povo separado por Deus para ser o berço do Messias. Jesus nasceria de um povo e Deus escolheu o povo de Israel. Mas por que que Deus escolheu o povo de Israel? Porque ele é Deus. E ele escolheu. Ele escolheu um povo no qual ele viu um tipo de postura, um tipo de atitude que permitia, que permeava a terra para a chegada do Messias. Jesus, da raiz de Davi, a profecia se cumpriu, ele veio, os fatos, os relatos históricos de sua passagem pela terra estão aí. E agora ele vai voltar para arrebatar a sua igreja. A igreja do Senhor Jesus não ficará circunscrita ao mundo terreno. Nós teremos uma vida plena no céu, longe do pecado, longe do choro, longe da doença, longe desse defeito que você tem na orelha, desse defeito que você tem no nariz, desse defeito que você tem na unha do pé, longe dessas mágoas que fizeram você, longe dos traumas que a história permitiu. Querido, portanto, seja feliz desde hoje, porque você sabe que o seu problema, a sua dificuldade, a sua limitação, a sua deficiência, tem dada para acabar. Então, se tem dada para acabar, já vou ficar felizinho hoje. Já vou celebrar hoje. Pastor, mas eu sinto muita dor nas costas, e eu estou entrando em depressão. Não entro em depressão, já sabe que a dor nas costas vai passar. Vai passar, passou, eu estou cheio de reumatismo. Não dá para ser feliz com o reumatismo. Querido, seja feliz, porque você já sabe que o reumatismo vai passar. Pastor, mas eu fui traído, fui traída. Pastor, eu passei por isso, por aquilo. Toda a dor que te causaram, vai passar. Portanto, já diga para a dor, embora agora. Viva a felicidade plena em Deus, porque toda a luta existencial, será finda na volta de Cristo Jesus, ou na sua morte. Porque aí você já vai usufruir da presença gloriosa do Cordeiro de Deus. Portanto, abra sua Bíblia em Malaquias. Último livro do Velho Testamento. Se você quiser, só voltar um pouquinho de Mateus. Ah, entre Mateus e Malaquias, tem umas folhinhas em branco na sua Bíblia? Tem? Tem Bíblia que bota umas folhinhas em branco. Ah, pastor, para fazer comentário. Pode, pode usar. Mas era muito costumeiro que algumas gráficas bíblicas colocassem essa folhinha, lembrando que esse é um período que a gente não tem muita informação. É o chamado período interbíblico. Deus revelou aos homens de Deus palavras do Velho Testamento. Ficou um período de 400 anos em que Deus não foi dando nada para ser escrito na Escritura Sagrada. Mas muitos livros aconteceram nessa época. Inclusive, a Bíblia Católica tem livros que não são livros inspirados por Deus para ser a Palavra de Deus para a vida da gente. Mas são livros preciosos. No sentido de entender a cultura, a literatura da época. Está certo? No sentido de entender o que pensavam, o que escreviam, o que sentiam naquela época. Mas daí assim, a Palavra de Deus, aí não. São os livros chamados livros apócrifos que foram acrescentados à Bíblia Católica muitos anos depois. Mas são livros que trazem muita informação preciosa. Mas uma coisa é um livro precioso. Por exemplo, se eu escrever um livro, ele é precioso, mas ele não é a Palavra de Deus. Ele tem a opinião do Josué, você está entendendo isso? Tem livro que não é livro, ah, esses livros são da época, são livros do demônio. Não, querido, não. São livros normais que pessoas escreveram. Que tem acertos e erros que pessoas pensam e porque pensam, elas podem cometer equívocos. Amém? Então, Malaquias capítulo 1. Esse texto é escrito pelo profeta Malaquias. O povo foi levado para Israel, para a Babilônia. Ciro liberta o povo, o povo volta. Quando eles voltam, o templo está destruído. O templo de Jerusalém. O templo é a marca registrada da presença de Deus no meio do povo. Hoje o templo do Espírito Santo é o quê? Essa sede aqui? Não, onde é que está o templo do Espírito Santo hoje? Somos nós. Então, se você estiver aí enchendo de fumaça o pulmão, você está jogando um monte de fumaça na cara do Espírito Santo. Por isso que a gente evita esse negócio, né? Desses vícios, né? Então, a gente tem que cuidar do corpo. Por quê? Porque é o templo do Espírito Santo. Agora, é preciso que você entenda que o templo para aquela época do Velho Testamento, era referência da presença de Deus. E eles reconstruíram o templo. E houve um grande avivamento. Nemias e Esdras, esses dois homens de Deus, eles conduziram um avivamento. O povo estava, olha, firme com Deus, glorificando a Deus, louvando a Deus, buscando a Deus. Gente, teve uma reunião, uma reunião de Esas, Nemias e o povo que durou sabe quantas horas? Seis horas de leitura da palavra. Bastou, não foram embora desse culto não? Eu não aguentava. Pois é, eles ficaram seis horas diante da palavra. Esas e Nemias, profetizando ao povo, lendo a palavra para o povo. Depois de seis horas, passou depois de seis horas, o que eles fizeram? Eles saíram correndo para casa para esquentar o almoço, não foi? Depois de seis horas, eles caíram de joelho no chão. E choravam diante de Deus. E pediam ao Senhor, tem misericórdia de nós, Senhor. Perdoa a nossa iniquidade, Senhor. Perdoa a nossa incredulidade, Senhor. Muda a nossa história, Senhor. O povo chorava e planteava, deitado no chão, quebrantado no chão, não conseguiu sequer se levantar. Tamanha humilhação que sentiam, pelo pecado, pela atitude equivocada que tinham na vida. Meus irmãos, nós estamos precisando de uma reunião de Esas. E aí, nós vamos ler um texto agora, para você entender, o que que Malaquias, cem anos depois, da volta do cativeiro. Depois de terem passado por esse avivamento tão grande. Depois de terem experimentado tanta coisa com Deus. Cem anos depois, cem anos depois, é, a coisa mudou. O povo se afastou de Deus. O povo esqueceu quem era Esdras. O povo esqueceu quem era Nemias. O povo esqueceu quem era Deus. E então, Nemias, é levantado por Deus. Cem anos após, o retorno do cativeiro babilônico. Cem anos, praticamente, após, um grande avivamento. E então, Malaquias vai dizer o seguinte. Malaquias 1. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel, por intermédio de Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor. Mas vós dizeis, em que nos tens amado? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor. Todavia, amei a Jacó. Porém, aborrecia Esaú. E fiz dos seus montes uma assolação. E dei a sua herança aos chacais do deserto. Se Edom diz, fomos destruídos, porém, tornaremos a edificar as ruínas. Então, diz o Senhor dos exércitos. Eles edificarão, mas eu destruirei. E Edom será chamado terra de perversidade. E povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Os vossos olhos o verão. E vós direis, grande é o Senhor também. Fora dos limites, Israel. O filho honra o pai. E o servo ao seu Senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos exércitos a vós outros. Ó sacerdotes, que desprezais o nome, o meu nome. Vós dizeis, em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis, sobre o meu altar pão imundo. E ainda perguntais, em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazês animal cego, para o sacrificar, diz, não é isso mal? E quando trazês o coxo, ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador. Acaso terá ele agrado em ti? E te será favorável? Diz o Senhor dos exércitos. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça. Mas com tais ofertas, nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos exércitos. Meus amados irmãos, Malaquia significa meu mensageiro. Cem anos após o povo voltar do cativeiro, e ter uma experiência profunda com Deus, esse povo se desliga de Deus, esse povo se enfraquece espiritualmente, esse povo começa a viver como todo mundo vive, e infelizmente irmãos, a mensagem de Malaquias, é a mensagem para a gente hoje. Pessoas aqui que viveram um tempo gostoso, pessoas aqui que viveram uma intensidade com Deus, pessoas aqui que foram usadas por Deus, pessoas que tiveram lágrimas nos seus olhos, pelas almas perdidas, mas que deixaram o tempo corroer a sua história com Deus, deixaram o tempo roubar a sua experiência espiritual com Deus, ou talvez você diga assim, pastor, eu nunca nem provei isso. Eu olhava para o lado e vi a gente vivendo isso, mas eu mesmo, pastor, eu sou um sal que não salga, uma luz que não ilumina, pastor, eu estou aí nesse negócio de igreja, eu tenho uma convicção de que vale a pena, eu gosto do ambiente, eu me preocupo com os meus filhos, mas eu não sou alguém dominado, apaixonado pela presença do Senhor. Meus irmãos, ontem eu escutei uma música de uma dupla sertaneja, e a música dizia, eu não vou falar senão você vai saber qual é a dupla, e ela falava assim, mais ou menos isso, que a noite sabe que eu me apaixonei. E é claro que a música é romântica, e é claro que eu lembrei da minha esposa, cadê minha esposa falar nisso? Ah, está dando aula para as crianças, vamos batizar. Mas meus irmãos, eu quero dizer para os irmãos, que eu também fiquei pensando, será que as noites que sabem que eu me apaixonei por Deus? Será que a lua sabe que eu me apaixonei por Deus? Será que o meu quarto sabe que eu me apaixonei por Deus? Ou será que eu estou nessa de ser crente, de ser cristão, porque assim, pastor, é um povo muito ético, é um povo muito sério, é um ambiente bom para criar os filhos, mas eu mesmo, não estou vivenciando, um algo a mais, uma intensidade, uma paixão que faz cantar a noite, o sol, a lua, as estrelas, sabem que eu me apaixonei, porque eu tenho buscado esse Deus, eu tenho olhado para as estrelas, e eu tenho visto a glória de Deus. Meus irmãos, com a intensidade dessa paixão nossa, Malaquias vai chegar para o povo, e muitos falam assim, não, essa carta de Malaquias é para os sacerdotes, não é para o povo não, querido, quem diz isso não leu a carta inteira, há momentos em que ele fala para os sacerdotes, mas eu quero te lembrar duas coisas, primeiro, já no versículo, um diz, sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel, então querido, não é só para sacerdote, essa carta já na primeira linha, segunda coisa que eu quero te lembrar, existe sacerdote hoje? Eu sou sacerdote? Lá na tabela do imposto de renda eu sou, porque tem lá um item chamado sacerdote religioso, mas meus irmãos, espiritualmente, eu sou pastor, é diferente do sacerdote, o sacerdote sacrificava a Deus pelo povo, intercedia a Deus o perdão do povo, o sacerdote era uma comunicação do povo com Deus, só que agora querido, você tem acesso a Deus? Sim ou não? A oração do pastor ajuda? É importante? Ele é uma cobertura espiritual? Amém! Não estou fugindo disso, isso até porque a Bíblia diz que vossos pastores devem ser obedecidos, porque velam por vossas almas, ou seja, velam significa o negócio que eu já falei para a classe de batismo hoje, o negócio que eu não queria, significa que o pastor, ele tem uma responsabilidade por cada vida que compõe a igreja, e muitas vezes isso é injusto, no meu mal de ver, porque tem ovelha que se esconde, e não deixa nem o telefone, eu liguei para uma irmã essa semana, eu falei, fulana, e eu liguei, e o telefone é mais dela, e aí a Bíblia diz, que os pastores, não só eu, a equipe pastoral da igreja, velam por vossas almas, às vezes me dá agonia, me dá agonia também quando eu vejo alguém fora de célula, porque eu falo, pronto, vai fugir da igreja, um mês, dois meses, ninguém vai saber, e eu que vou velar por essa vida, escapulida, e eu ainda vou ter que dar contas, no dia do juiz final, é o fulaninho, o fulaninho estava na igreja, e ele se afastou, e quantas vezes a pessoa se afasta, porque ela está vivendo um momento de pecado, irmão, nessa igreja aqui, o nosso problema não é pecado, pecado não deve afastar ninguém da igreja, o único problema, que pode afastar alguém dessa igreja, é alguém não querer a ajuda para vencer o pecado, o problema para a gente não é fraqueza de crente, o problema para a gente é crente, que se acha forte, pecando, esse que é o problema, gente que você estende a mão, filho, vamos mudar, vamos mudar meu filho, isso não está bom, muda de vida, Deus tem um plano maior para você, não quero, não quero, estou gostando do pecado, meu querido, mas pecado, é uma bola de mel, você vai lambendo, e vai falando que gostoso, hum, hum delicious, ou gostoso, você vai lambendo, 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 mas no meio dessa bola de mel, tem uma caveira, todo pecado é gostoso no início, mas gera morte, morre uma amizade, morre um casamento, morre o teu caráter, morre os teus valores, morre o teu relacionamento com os teus pais, morre os teus planos, morre um sonho, morre uma empresa que você trabalhou tanto para colocar, pecado é um problema, gera morte, o salário do pecado é a morte, é por isso, que depois que Jesus morreu na cruz e ressuscitou, a gente agora tem garantia de vitória, por quê? Porque quando a gente aceita Jesus, ouça isso, ouça essa palavra, Jesus morreu na cruz, morreu? Ressuscitou no terceiro dia, amém? Então ele venceu a morte, porque ele era puro, o salário do pecado é a morte, ele não tinha pecado, ele venceu a morte, só que quando a gente aceita Jesus, Jesus passa a habitar onde? Hã? Dentro de nós, calma aí, Jesus era puro, o salário do pecado é a morte, mas ele era puro, e porque ele morreu, ele é vida, não tem como ficar morto, se ele habita em mim, então eu não posso morrer, a vida está em mim, não é por aquilo que eu faço, não é por aquilo que eu penso, porque você, é um pouco estragadinho às vezes na atitude, você às vezes pensa uns negócios aí, que até anjo duvida, Deus não, porque te conhece completamente, sim ou não? Há momentos na vida, em que a gente tem atitude, e fala assim, não é possível que essa pessoa, está tendo essa atitude, ele era tão bonzinho, irmãos, eu estava voltando agora, de uma viagem com a minha família, nós tiramos alguns dinhazinhos de férias, e a gente estava fora do Brasil, e eu estava voltando na viagem, e eu estava voltando na viagem, com esse iPad aqui irmão, e esse iPadzinho aqui, eu já fui com ele, para fora do Brasil, várias vezes, quando eu fui para a viagem de missionário, eu levei ele, quando eu fui agora, para a Coreia, lá para aquela igreja lá, que mandaram a passagem para mim lá, aquele presente que Deus me deu, de ir para a Coreia, pagaram quase que tudo, dois terços da viagem toda, deram a hospedagem toda lá, e passagem, eles deram metade da passagem, uma benção, eu levei esse iPad aqui, agora eu voltei, e voltei para Manaus, em Manaus, é complicado irmão, e a mulher me mandou para a fila, perguntou, você tem algum eletrônico, eu falei, não, só o meu iPad mesmo, que é velho, já há dois anos, que eu uso para lá, eu falei, todo felizinho, que eu não estava com nada, fora da cota, estava tranquilão, puxa, que bom que eu estou, certinho na cota, meus irmãos, só pode ir para a fila ali, e a mulher, ficou, que ficou, que ficou, para me taxar, e taxou, e eu tive que pagar, mas ela botou pouquinho, só para não dar o braço a torcer, que eu argumentei com ela, mas ela botou lá, e botou lá, 25 dólares para eu pagar, para regularizar ele, um iPad, dois anos de uso, meus irmãos, eu saí dali, depois de uma hora e meia, quase duas horas ali, naquele negócio todo, uma fila enorme, estava quase perdendo o voo, com o Lucas e o Gabriel, felizes da vida, numa tranquilidade, numa harmonia completa, eu nem um pouco cansado, daquela cadeirinha gostosa, você sabe que a cadeirinha é de avião, aquela cadeirinha é gostosa, você passa 11 horas naquela cadeirinha, é gostoso, é gostoso, a coluna fica feliz, meus irmãos, eu quase, perdendo o voo, e o pessoal começou a botar obstáculo, isso não pode carregar na mão não, falei, rapaz, eu estou nos Estados Unidos, esse negócio na mão, agora não pode andar no meu país, não pode, não pode, vai lá em sacolar, vai lá, manda em sacolar, sacolar, vem correndo, ah tá, opa, tem uma bolinha, dentro dessa mochila aí, tem uma bolinha, vem desde os Estados Unidos, essa bolinha, não pode, pode ter gás, falei, é claro que tem gás, irmãos, eu fiquei tenso, o senhor vai ter que esvaziar, falei, eu vou perder meu voo, eu estou com família aqui, vou perder meu voo, o senhor vai ter que tirar o gás, porque pode ser gás, perigoso, venenoso, eu falei, eu tenho uma cara de bin Laden, pode falar, eu não falei isso não, estou brincando, mas meus irmãos, e teve que tirar o gás, meus irmãos, eu não perdi o voo, por um triz, eu te confesso, diante de Deus eu te falo, eu quase perdi a linha, estou abrindo o coração, diante dos irmãos, eu não estou falando para os irmãos aqui, porque eu sou cheio de amor, sou cheio de amor, sou cheio de amor, sou cheio de amor, eu sei que eu falo isso aqui, e eu não tenho um momento de queda, meus irmãos, depois de ter, ter ficado, ah detalhe, você pensa que eu paguei isso aqui fácil? 25 dólares, eu peguei os 52 reais, está aqui, não tinha o de pagar não irmão, não tem um guichê para pagar não, não tem banco para pagar não irmão, você tem que pagar no caixa automático, ela é mulher, aquela bênção, ela está me ouvindo, por agora ela vai ser, eu sou cheio de amor, você vai se converter, vai se converter, eu peguei o telefone dela, já liguei para ela, está tudo bem, nós estamos cheios de amor agora, mas, é, não, já falamos o telefone, tudo bem, tranquilo, falei de Deus para ela, agora está tudo bem, mas na hora irmão, eu estava, e irmão, eu, ela falou, qual o seu banco? eu falei, meu banco é o Santander, ela falou, ih, o seu banco não paga, Darf, eu falei, e aí, o senhor tem que ir lá e pedir um favor a alguém, não, você está brincando comigo, você está dizendo que eu estou atrasado, quase perdendo meu voo, duas horas depois nessa fila aqui, que vocês não tem estrutura para atender, eu vou agora lá, vou chegar em um caixa automático, chegar ali, e falar assim, o senhor pode pagar para mim um Darf? Aí a pessoa me faz um favor de pagar o Darf, aí, aí eu dou dinheiro para a pessoa, e aí eu volto aqui, é isso mesmo? E ela falou, o senhor entendeu, e eu vi como que eu sou inteligente, para entender um negócio desse, quer dizer, então que você está me multando, por um iPad, tem dois anos de uso, iPad 2, já tem um iPad 4 aí, e você ainda me disse, que não tem um lugar para eu pagar, eu tenho que pedir um favor para alguém pagar, irmãos, e eu fui pagar, irmão, quando eu fui pagar, olha que coisa maravilhosa, tinha uma moça pagando, no guichê da caixa econômica, e eu falei assim, você pode me fazer um favor, que eu tenho que pagar esse negócio, se não eu vou perder o voo, você pode pagar para mim, quase que eu chorei, falei, pelo amor de Deus, e a mulher, quase que eu fiz que nem aquele negócio do ônibus, que chega e fala assim, senhores passageiros, eu não sou ladrão, eu não, eu não sou bandido, eu estou aqui, para dizer, que eu tenho umas balinhas para vender, meu irmão, estava assim, que nem menino, pedindo, desesperado, aí a moça foi, e pagou para mim, nisso que a moça pagou para mim, irmão, olha que bênção, a máquina travou, você está rindo, porque o seu coração é mau, você não sabe o que eu senti, meus irmãos, desesperador, para eu chegar, a não ser mais cheio de amor, do jeito que eu fiquei nervoso na hora, não foi à toa não, foi uma série de coisas, que eu não tenho nem tudo, como contar tudo agora, a máquina travou, irmão, travou, aí peguei eu, uma testemunha, e corri lá na Receita Federal, falei, ó, a máquina está travada lá, pelo amor de Deus, como é que eu faço agora, eu vou perder esse voo, eu estou com o menino aí, vocês não tem estrutura nenhuma, para cobrar porcaria nenhuma, porcaria eu não falei não, mas agora eu falei com raiva, falei, vocês não tem estrutura, para cobrar das pessoas, então vocês não cobrem, aí a mulher foi, me deu um papel, ainda me ameaçando, ela falou, olha, vou te dar um papel aqui, mas se, em cinco dias úteis, não tiver pago isso aqui, o seu nome vai para a dívida ativa, falei, você quer que eu deixe o dinheiro com a senhora agora, toma aqui o dinheiro, a senhora paga para mim, mas meus irmãos, não sei quem, se você não sabe disso, mas quando você vai para o exterior, você pode ter comprado no iPad, você tem que carregar agora, com você o documento, eu não sabia disso não, não tem mais como declarar na ida, acabou isso, não tem mais, antes você declarava na ida, agora não tem mais, e eles te pegam na volta, então você tem que carregar, que nem no domínio do carro, você tem que pagar, agora quem que carrega um documento de um bem, que comprou dois anos atrás, quem carrega? Então, veja só como é que a gente às vezes, é levado a pensar coisa ruim, a ficar com raiva, e tudo, meus irmãos, nós somos falhos, nós somos limitados, pressão, 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 você vai suportando, chega uma hora, você fica tenso, e a gente perde a nossa essência de amor, e de poder de Deus, meus amados irmãos, esse povo se afastou de Deus, e agora Malaquias vai fazer algumas considerações, dizendo quais são os sintomas, de uma vida distante de Deus, eu vou falar apenas a primeira agora de manhã, porque esse sermão, eu vou fazer ele completo a noite, mas também não vou falar tudo isso que eu falei agora para você, primeiro sintoma, de alguém que está distante de Deus, é a atitude de ingratidão, quando a gente está distante de Deus, você quer perceber se você está distante? Você agora já está insatisfeito com o que Deus sente dado, parece que Deus está errando com você, quer ver um outro exemplo? Você está olhando para alguém, está vendo essa pessoa prosperando, e você olha e fala assim, essa pessoa com essa atitude, e tem isso, e o filho passou no concurso, e o outro filho, está namorando uma menina bacana, e o marido comprou um carro novo, e como é que pode na minha vida não ter isso? Dá uma olhada no versículo 1, diz assim, versículo 2, Deus vai usar o profeta Malaquias, para dizer para esse povo, que no momento de pressão, no momento de oportunidade, se esqueceu de Deus, e eles vão falar assim, o Senhor está nos amando em quê? Você tem noção do deboche que é isso? Meus amados irmãos, nós estamos agindo igualzinho muitas vezes, Deus tem falado, eu te amo, eu tenho te abençoado, mas nada é suficiente, parece que Deus está em dívida com a gente, e a gente começa a fazer pirraça, a gente já não vem no culto de manhã, ou já não vem no culto da noite, ou já não ora mais, ou já não entrega mais o dízimo, já não ajuda no ministério, porque eu ajudava no ministério, eu trabalhava na igreja, e eu estou enfrentando essa luta, então é o seguinte, não adianta servir esse Deus, passou, mas eu nunca falei isso, tem muita gente aqui que não tem coragem de falar, mas a forma que vive, é isso que está dizendo, você abriu mão, de compromissos com Deus, de atitudes do Reino de Deus, de envolvimento com as coisas de Deus, ah não vale a pena, não quero mais, não, esse negócio de liderar a célula, esse negócio de cuidar de gente, esse negócio de estar na igreja, esse negócio de estar na recepção, esse negócio de ajudar no ministério infantil, esse negócio de trabalhar para Jesus, esse negócio de ficar falando de Jesus, ah dá mó trabalho, a gente começa a falar de Jesus no trabalho, a pessoa já quer perguntar um monte de coisa, tiver almoçar, tem que ficar falando de boca cheia, que a pessoa fica perguntando um monte de coisa, eu não vou me envolver com isso, muita gente não vai dizer que se afastou dos propósitos de Deus, mas sua atitude revela isso, ingratidão, ingratidão, o amor de Deus por Israel, é o ponto de partida da mensagem profética de Malaquias, Deus deu muitas infalíveis provas de seu amor por Israel, todo o Antigo Testamento é prova disso, mas o povo questiona, em que nos amaste? será que você tem percebido o amor de Deus? ou será que você está sendo insensível e ingrato? você comeu ontem um negócio gostoso, você está com um perfume bom aí, tem alguns aí com perfume importado até, você veio para cá num carro, ligou de repente um somzinho no carro, botou um ar-condicionado, quando você era pequeno, seu pai e sua mãe não tinham nem carro, mas você não está satisfeito, porque o carro do seu irmão, ou do seu primo, ou do seu vizinho é melhor que o seu, é uma que desgraça isso, sempre se comparando com os outros, e nunca olhando para o que Deus tem te dado, nunca se alegrando com o que tem, sempre insatisfeito pelo que não tem, sempre querendo algo a mais, parece que está bebendo água do mar, quanto mais bebe, mais sede tem, eu não estou dizendo que o crente não deve ter alvos não gente, eu não estou dizendo que o crente não deve ter ambições não, eu não estou dizendo que o crente não deve ter plano, não deve ter projeto, não deve ter sonho não, eu só estou dizendo, para você não deixar, esses planos, projetos, sonhos, roubar a tua alegria, roubar a tua acessibilidade, que Deus é contigo, roubar o teu prazer em Deus, dizendo, estou num momento difícil, mas Deus é comigo, Ele é o meu Senhor, meus amados irmãos, infelizmente, quanta ingratidão no nosso coração, sabe porquê? Porque nós vemos muitas vezes, as circunstâncias, mas não vemos o nosso coração, anote isso aí, às vezes vemos as circunstâncias, não vemos o nosso coração, esse povo, nós somos o povo de Deus, nós somos o povo de Deus, o povo de Israel, está até hoje dizendo isso, nós somos o povo de Deus, eles só não tem a noção, do quanto estão distantes desse Deus, tem muita gente, que é povo de Deus, que já aceitou Jesus, está na casa do Senhor, mas querido, o quão distante você está desse Deus? Você está conectado? quando você olha no monitorzinho, está lá, a bateria está sendo carregada? Ou será que a bateria não está sendo carregada? Porque às vezes você bota numa tomada, mas a tomada não está funcionando, você faz coisas para Deus, que não enchem a sua vida de alegria, você se envolve com pessoas, mas que não alimentam a tua alma, porque tem crente na igreja, que quando você anda com eles, você aprende cada piada legal para caramba, são uns crentes bons de piada, é gostoso, e tem uns crentes na igreja, que se você quiser também, aprender sobre bebida, olha, eles são feras nisso, se você quiser aprender sobre negócios, olha, eles têm um monte de ideias sobre negócios, mas se você quiser crescer em fé, não anda com eles não, não ande com eles, porque as prioridades deles, os sonhos deles, o coração deles, não está nesse negócio, e tem um detalhe, na hora que você mais precisar, de um apoio espiritual, eles não terão nada, para te oferecer, porque estão vazios, não estou dizendo para você se afastar de ninguém da igreja não, mas você tem que repensar, com quem você anda, e quais são os alvos que você vai ter, mesmo dentro da igreja, queridos, infelizmente, hoje, facilmente, nós vemos gente que passou por livramento, por bênçãos, por cuidado diário de Deus, mas estão incrédulos, de que Deus cuida deles, de que Deus os ama, de que Deus tem planos para eles, estão incrédulos, porque se acreditassem, buscariam conhecer, e crescerem conhecer, a esse Deus, eu pergunto uma coisa para você, momento da pergunta, travessão, está certo? Dois pontos aí, vamos lá, qual foi o dia nessa semana, que você falou assim, vou passar agora, uma hora, na presença do Senhor, pastor, eu fiz isso, glória a Deus, aleluia, aleluia, mas uma vez na semana, teve um dia na semana, você falou assim, agora, vou desligar celular, desligar campainha, desligar não sei o que lá, desligar menino, desligar cachorro, e eu vou parar aqui agora, e falar, Deus, estou aqui uma hora, vou orar, e vou ouvir louvores aqui, e aí de repente, ai que bom, já estou aqui um tempão, quando olha, cinco minutos, ô gente, você já esteve diante de uma pessoa, que você não tem muita afinidade, e a conversa não avança, eu tinha uma irmã, numa outra igreja, onde eu fui membro, que essa irmã era uma psicóloga, e eu não tenho nada contra psicólogo não, mas essa irmã, ela era uma psicóloga assim, muito observadora o tempo inteiro, e a sensação que eu tinha, quando eu estava conversando com ela, eu nem era pastor na época assim, a sensação que ela estava me analisando, entendeu? e eu estava falando com ela, e ela assim, e ela assim, e tal, eu não tenho nada contra psicólogo não, minha esposa é psicóloga, não tem problema nenhum, eu estou aqui, eu estou querendo dizer assim, aquela irmã, ela me passava a sensação, que estava me analisando, aí eu fazia uma pergunta assim, e aí ela já fazia uma pergunta, encadeada com aquilo, e eu falei, meu Deus, não fluía a conversa, eu não ficava em paz, às vezes você vai fazer a negociação, com determinadas pessoas, tão difíceis, que você, você negocia, medindo as palavras, não flui, por quê? Porque não há, intimidade, passou, orei cinco minutos, pois é, insiste, olhou no telefone, olhou no relógio, ah, cinco minutos só, senhor, eu vou ficar aqui uma hora, passou, pastor, e quando não está rolando, não está rolando, bota um somzinho aí, bota uma musiquinha aí, bota um tempero nesse ambiente aí, e pede para Deus falar contigo aí, eu contei um dia desse aqui, que eu cheguei em casa um dia desse, aí, eu não tinha feito devocional, eu tinha uma reunião aqui de manhã na igreja, eu não fiz devocional de sair de casa nesse dia, eu vim direto para a reunião, e aí eu falei, não, mas eu vou fazer devocional na hora do almoço, meu irmão, na hora do almoço, não teve devocional nenhum, uma correria danada, e uma agitação danada, cheguei em casa, meia noite e meia, aí eu cheguei em casa, falei, meu Deus, eu não posso dormir sem fazer o meu momento devocional, e aí, eu tomei um banho, fui para o gabinete lá em casa, aí eu comecei, botei no YouTube, e comecei a botar louvores, e botei músicas que falam o meu coração, por exemplo, eu contei isso, foi na quarta profética que eu contei isso, acho que não foi domingo não, foi domingo? Foi na quarta, né? Eu falei, aí eu coloquei um louvor lá, do Ademar de Campos, Ele vem para te salvar, Ele veio para te salvar, meus irmãos, que negócio foi tomando conta do meu coração, aí eu botei Arautos do Rei, Arautos do Rei, se Ele não for o primeiro, em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão, mas se Ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do seu existir, você vai viver, você vai vencer, você vai sorrir, não, papapapá, papapá, ah meu irmão, eu fui ali entrando em sintonia com Deus, e aí eu comecei a ler a palavra, os louvores, comendo solto no ambiente, meus irmãos, é gostoso, gostoso, quando eu olhei, era quase três horas da manhã, é gostoso, você precisa desfrutar, para poder olhar o teu coração e dizer, eu estou longe ou perto desse Deus, eu amo esse Deus, o que eu faço para esse Deus, o quanto Deus pode contar comigo? eu amo você,